Próximo carro, galera, fica aqui no banco Olha só, o pessoal da casa de papel Está roubando o banco central Eles estão negociando nesse momento pra soltar o CFs e tal Só que a polícia não tá muito contente com isso, cara Eles tão aqui cheio de dinheiro, tá despejando dinheiro Atrás do carro e eles não querem saber de ceder Então aqui os três, tem mais adentro pro refém Vamos ver o que vai dar Eita preula, deu um tiro Nossa, vou até guardar minha arma, vou soparar o carro deles e cair fora Valeu, falou, deve estar cheio de grana Nossa, os caras tomando tiro, dando tiro pra caramba Eu não vou nem entrar no banco, eu vou tomar a bala perdida aqui Não tô afim Galera, não acabou a brincadeira, vou ajudar os policiais Pera aí, pera aí, eu preciso pegar só três Caraca, os maluco tão dizimando os policiais Olha isso, é muita gente Quem atravessar na minha roda de tiro vai tomar Vai tomar, pode ser lá casa de papel, lá casa de plástico Não importa o que seja, vai tomar igual Vou pegar... Ai, dei Sai da frente, parceiro Vou pegar esse carro e meter o pé Pega dinheiro aí, galera Tá chovendo morno aí Olha pra trás aí Pessoal tudo tem que pegar grana É isso, papito Poucas ideias Eu vou querer ver o que tem dentro desse coche O que tem dentro desse carrinho Será que tem placa, placa? Ok, tá aqui, entregue O cara já fez a contabilidade da grana Que é o grande Leicester Nossa, agora a gente se deu muito bem, Frank É nóis, cara Mais 10 bilhões de dólares na nossa conta Nossa, esse carro deu pro gato